Novo Cântico, número 381, Intercessão pela Cidade. Amém. E nós, Senhor, cantemos, tudo vem de Tua mão. Abençoa os que trabalham, ao fiel batalhador. Eficientes, produtivos, faz de um sempre bom Senhor. Abençoa a nossa igreja, nossos dias, nosso lar. E que assim, por toda a vida, nós possamos Te louvar. Amém.